Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver. A Tua graça hoje eu quero receber. Vem a benção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a Te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz em o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Que todo joelho se dobre diante de Deus. Que o nosso coração se dobre diante de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vinde sobre nós. Enchei os nossos corações de luz e de amor. É o Rei, a nossa frente está, é feliz em o adorar. E Jesus, o nosso Mestre, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos joelhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos joelhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos joelhos se dobrarão. Glorificado seja o Teu Santo Nome, Jesus. Por toda a eternidade, eu Te lute e bendigo por esta parceria. Nos conceder a graça e cantar a Sua Glória. E assim, levar as pessoas a tantos corações. O nosso louvor. Obrigado, Senhor. E assim, o Seja.